Nesta quarta, bomba atômica, a pior arma construída pelo homem. Ela tem o poder de destruir uma cidade inteira na velocidade do som. Emite um calor de um milhão de graus. Hiroshima, uma bomba de dois bilhões de dólares, o símbolo da destruição. As imagens do acontecimento que mudou o mundo. Grandes matérias estão no SBT Repórter. Nesta quarta, dez e meia da noite. O SBT Music traz pra você o melhor do forró 2007. São mais de dezesseis grandes sucessos, incluindo aviões do forró. Magnífico. Companhia do Calypso. E muito mais. Tudo isso por apenas R$ 9,90. O melhor do forró 2007. Já à venda nas melhores lojas. Você acha que você sabe mais do que um aluno que está fazendo atualmente a quinta série? Você era bom aluno na escola e ainda se lembra das matérias de ciências, português, história e matemática? Se você acredita que ainda é bom nestas matérias e quer ganhar dinheiro, inscreva-se no site do SBT para participar de um novo programa e descobrir se... Você é mais esperto que um aluno da quinta série? Até mais. Até mais. Tchau.